Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme E galera, esses dias eu não tinha jogado um jogo chamado Event Frag Então, hoje eu vim trazer o Rainbow Friends que eu tinha prometido pra vocês que eu iria jogar Eu falei galera, no final do vídeo galera, eu falei que se vocês quisessem a parte 2 eu mostraria Mas eu também tinha dito que eu iria jogar o Rainbow Friends E hoje é o dia da promessa Então galera, vamos jogar Se vocês quiserem entrar no mapa do Rainbow Friends pra jogarem comigo, eu espero E aí, já entrou? Então deixa o like, se inscreve no canal se vocês já estão esperando Eu já dei um like aqui e... Ah não, não passa o like Mas... Fui! Galera, voltei E agora estou aqui no mapa e está lotado, gente Eu vou entrar aqui Se vocês estão aqui, podem comentar, tá? Indo em uma viagem de campo Ai, ai É chapter 1 ou é chapter 1? Pode ser um dos dois Comenta chapter 1 quem torce pro chapter 1 ou... Comenta chapter 1 pra quem torce pro chapter 1 Eu torço pros dois Carregando Carregando, feito Esperando outros jogadores Tem 10 agora e o limite é 12 Nossa, que demora Jogo começando Ei O jogo vai começar Só quem é corajoso tem coragem de assistir esse Mundo Estranho Ou o carinha virou a placa Vixe, a roda de ligante está ali em cima Por que não viu? Vai, vai E se empuxaram a repetir Eu não viu Espera aí, galera Pronto, galera Voltei Nossa, boa sorte Ele falou A gente sabe como fazer isso aqui A gente tem que pegar os blocos Eu tenho uma estratégia Eu vou na caixa Porque aqui, galera Quem não sabe Esse bichinho aqui É o azul babão de uma série Chamada Amigos Coloridos E esse é o estúdio O pessoal está anunciando Que vai ter o capítulo 2 E vai ter um novo moto Que é o mostro rosa Por isso que tem aqui O bicho azul Bicho laranja Bicho verde Bicho roxo Que eu já falei pra vocês E o bicho rosa Aí Hoje Na primeira noite A gente precisa Pegar 24 blocos Não colocar Não A gente tem que colocar Também, né Corre Não corre Mas Só pra dar uma aceleradinha Olha lá A lixinha Maral Foi encontrada Como só tem o blue aqui Ela com certeza Foi encontrada Pelo blue Não 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 fica na caixa Galera Se começar Aparecer uma setinha Que o blue Sabe que a gente Tá na caixa E ainda tem papo A gente tem que Começar a correr Vepte 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 Gir Foi encontrada Ah Foi aquela menina Que foi puxada lá Pela Aquela mão escura Alguém Algumas pessoas Dizem que Aquela mão escura É o vermelho Não No Fogo Não é fogo não galera É Não Alimente O blue Tá Por isso que tem Um lanche ali E a gente Não pode alimentar Alguém não Tô vendo Essa cesada É o blue Ele tá perto Pra eu ouvir Esses gritos É que ele tá perto O blue É muito dificuldade Que susto Tá explicado Por que os gritos Deve Tava De Vermos Mas o blue É muito Cego Assim Tem medo Não O blue Tá vindo Agora Que eu quero Pego O home Vai bem Não Também Esse grito Aí me lembra Que o blue Tá perseguindo Ele É a única Pessoa que Tá sem Caixa Vai Bovo Gente Eu tô Procurando Cadê o bloco Gente Tô procurando Pra ela tocar Galera Ele O bloco Literalmente Subiu Tô com o bloco Laranja O outro é o vermelho Ele poderia ter Ele poderia ter Não ido Pra aquele lado Aquele cara ali Porque Ele viu Saindo Saindo de lá Então Sim Ele viu Saindo de lá Ele viu Que eu não Fiquei Com certeza Não tem nada As vezes Eu faço Tanto De bloco Aqui Nessa área Vai pra lá Mem Deixa Caixa 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 Não Não adianta Caixa Não adianta Caixa Galera Voltei Sou muito Desumildade Sou desumilde Você não teve Piedade De mim Não Eu achei Que eu já teria Só Eu morri Logo No início No início Gente Tô furioso Eu quero Desmagar Ele Assim Tch 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 Não Tô fazendo Dancinha Peguei Impressão Meu Ah não Eu só coloquei A câmera Pra dentro Do ônibus Não dá Pra pular No ônibus Não Mas eu acho Que dá Pra subir Nele Não dá pra subir no ônibus Indo em uma viagem de campo, né? Como sempre Galera, só um minuto que eu vou fazer os preparos Agora sim, nada mais, nada menos Que eu coloquei Uma touca de azubabão em mim Gente, tá carregando Tem que esperar a gente entrar Quer ver? Sabia? Agora tem que ser 15 É bem melhor, sim Não, eu tô blava com azubabão Agora que eu não saio dessa caixa mesmo 12 Jogo começando Provavelmente as duas pessoas entraram no mesmo tempo E nem... Vou agachar, vou agachar Galera, vocês viram o que a gente tava começando de agachar lá no fundo? Então, era eu Vamos cair de novo Mais uma menina é puxada Como sempre Mais um agachando que eu sumia Ah, eu ali atraí no fundo Agachando com os pessoal Já Provavelmente eu acho que o Blue tinha passado ali e tinha chutado os blocos pra lá e pra cá Peraí... Peraí... Tudo que... Boa sorte Tudo que... Boa sorte Eu não consegui ler, não tem lápido Caixa, 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 caixa Eu tenho que usar a caixa, caixa, caixa Só sai pegando O Blue é muito lento, galera Acho que eu passei com a de boa Tô indo com o pessoal Caixa, caixa, caixa O Blue é muito lento de passar pra aqui Por isso que tá todo mundo pôr na caixa Do jeito que o Blue é, ele fica passando pra lá e pra cá Não tô achando bloco nenhum Que ruim Viu... Não passou a falar muito Galera, eu tô muito querendo jogar o Capitão 2 Não, a parte 2, né Porque eu só tô passando vergonha na parte 1 Andei um pouquinho Que demora Pior que o Blue é muito lento, cara Ele é mais lento de quando a gente tá correndo agachado A gente é mais rápido mesmo a gente correndo agachado Pra mostrar que tem uma vergonha Não sei como... Ah, é por causa que quando tem aquele sinal vermelho em cima da gente Assim, a gente tem que correr Só que aí mesmo Eu continuei na caixa, galera Porque... Mesmo se eu saia dela, eu ia ficar cercado pelo Blue lá naquela sala Então eu não ia ajudar em nada Mesmo se eu... Não tá se me esconde... Caverninha do Laranja Que pena que nós estamos na fase 3 ainda pra gente jogar com o Laranja Cadê? Não tô achando bloco nenhum Que era um bloco, pelo menos, né? Bem difícil Já entregaram 21 Que isso? Eu tô lá Juntos Olha só Aqui A minha perna aqui E o meu pé Chegamos na caverna do Laranja Ele não tá ali Provavelmente Os blocos tão aparecendo Oh, beleza Tô vendo um pontinho azul Tô indo Eu acho que eu escutei uma risadinha do Blue Então não me agrada isso Galera, até lá eu vou avisar vocês que eu tinha chegado lá Não, desisto Ah, não Já pegaram bloco Quer ver que já pegaram bloco? Já pegaram o terceiro bloco Não precisa mais Não deve ser, cara Ele não tem nada pra nós Ah, não Acabei de ver uma porta ali Aqui lá tem um bloco, na verdade Não Alguém tinha pegado mesmo Tava atrasando Obrigado De nada Ganhei cinquenta reais, viu Valeu a pena Obrigado Desc... Não Não posso traduzir Quando não é essa parte Claro Oh, bichão verde aí O cego A gente vai pra segunda fase A gente vai pra segunda fase Descanse um pouco Descanse um pouco Você vai precisar Tem quatro pessoas vivas Não Tem mais do que quatro Tem muito mais que quatro Tem seis pessoas Não Tem seis Tem oito pessoas vivas Ele não pode te ver Ele pode escutar meus passos E seguir E seguir o barulho Dos meus passos É Eu vou... Agora Ficou difícil Na fase do Warren Gente, eu não vou nem... Eu não vou nem... Eu não vou nem... Eu não vou... Na hora que aparecer a trilha Eu não vou nem sair do começo do jogo Mentira Mentira Eu vou ficar aqui lá Lá pra todo mundo se virar Se vira, galera Cês não precisam de mim Quem disse? Aí passou Quem disse? Eu Aí passou Quem? Eu Perguntou Aí passou Pai De me zoar O Grunha é cego Ele pode caminhar pra cá Aquele lugar Ó ODD Tem todo esse lugar Esse ODD ODD pra lá ODD ODD pra lá Pra cá Pra cá Pra lá Pra cá Pra cá Chega de ODD Aqui, ó Ali Tem ODD Naquela placa ali, ó, galera Deixa eu mostrar pra vocês Eita Deixa eu mostrar pra vocês ODD Tem o ODD É que eu tô fazendo o D Como é que faz o D? Quero fazer o D Eita Tudo errado Ninguém vai perceber Se eu pintar Pessoa foi encontrada Não é bom sinal Ó Pelo green Pelo verde Ou é Pelo blue O azul Babão Ali Naquela Placa Ele não tá babando Galera Se eu me dar um minuto Mesircord Vamos lotar aí Não, o verde O verde Pode ir Mas pra longe Tá tão confortável Não Colocaram o tempo Ganhei 75 moedas Ah, beleza Ó o orange agora Fase 3 Nossa, essa comida Tá tão realista, gente Comida realista, né? Isso é Ou sei lá Isso Talvez Ele tenha cheirado A comida Quem que fala isso? Não é você Sentir do cheiro Agora tem 7 pessoas Tudo segundo Não, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 camas Não é nada bom Duas pessoas morreram Com certeza Estamos mortos Depois de conseguir Acertar Minha Ah O roxo Galera Vocês sempre Têm que passar Pela pegada Se vocês verem O roxo Na tabulação Nada de ir Pra água Tá? Se vocês Verem pra água E o roxo Deve Pode ter certeza Que ele vai Puxar vocês Vamos tomar Caixa Eu vou ficar Aqui A gente só Vai assistir Aqui Galera Não precisa Se preocupar Aí Doar Mas Isso Tá De Cobarde Galera O que é Mais importante Eu morrer De novo Ou é Melhor A gente Se Covarde Se 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 Vocês Querem Voltar Lá Do Início Galera É Muito Ariscado Gente Vamos Deixar Esse Pessoal Se Virar Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Mesmo Tem Seis Pessoas Vai Adicionar Todo Todo Mundo Amor Amigo Nossa Tá Todo Mundo Querendo Ser Amigo Tá Todo Mundo Aceitando Meu Meu Deus Do Céu Sou Amigo De Todo Mundo Que Delícia Miguel Oitobac Foi Encontrado Miguel Miguel Tá Vendo Cadê Será Que O Miguel O Miguel Tá Aqui Assistindo Ó Coitadinho Do Miguel Vixo A laranja Acordou Quem Quer Ver A laranja Saindo Correndo Levanta A mão Galera Tão Vindo Os Passos Dele Ó O Bicho Que Bicho Feio Ele Passou Pela Aquela Trilha Laranja Lindo Fundinho Também Falta Só Quatro Fusíveis Galera Vamos Nossa Mas Tá Demolando Galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você é novo Seja bem-vindo Já se inscreve Tudo Cara Deixa o like Pra esses Pessoal Pegarem o Fusível Mais Rapidinho Tá Nossa Pegaram Dez É Mas pararam De pegar Será Todo mundo Já morreu Ninguém Morreu Peraí Tem gente Viva Não é possível Que o pessoal Dez Dez Demorando Tanto Demolando E aquele carinha Lista Na caixa Será que vocês podem prestar mais? Lá já estão até aparecendo os pacotinhos de comida De tanto Que o pessoal Tá demorando Tá assim Nesse nível O jogo não aguenta mais esperar Tem que Vem para Me sentir É De comandos Que Alguém deu comando Não pode dar comando Atrapassa Nenhum bloco sumiu Não Tem um bloco Sumiu Mas o resto Tem Um Tem dois E um Antes tinha dois Tinha três Agora tem um Cara Agora Agora tem dez De novo Tem Motobuga Agora tem três O Grim tá ali De novo Misericórdia Corre Corre Pela sua vida Ele tá Ele tá partindo Se o Grim Encostar Ele Com a caixa Mesmo assim Ele é pego Ele tá indo embora Ele tá vazando Quando ele faz Essa posição Que ele vai Começar a andar Trilha Trilha Laranja Ali dá pra ver um bracinho Do Grim Do Corredor Agora a gente vai passar Correndo Vai dar o Vum Ali já pegaram Onze Finalmente Né Oh delícia Né Como é bom Sair esfomeado Porque ninguém Te alimenta Que tristeza Acho que o Orch Sofre Porque ninguém Alimenta ele Vai demorar Três anos Pra essa partida Acabar Não é possível Gente Isso é porque Ninguém deixou O like Né Eu sei que Vocês não deixaram O like Eu sei muito bem Mas vocês Tem que ser Obrigados A deixar o like Três Treze Quero dizer Salmos Infusivo Pelo amor De Deus Caixa Rápido Fiz Ele corte Quem que eu fiz Eu sei que ele Apertou No botão De caixa São três São três Acho que eu tô ficando louco. Some logo daí, porque aí vai... Pegaram, finalmente! E hoje vai ser esfumeado de novo! Tipo, teatro ainda, é teatro. Deu junto a essa pessoa, viu? Que pegou? Tem um, dois, três, quatro. Quatro pessoas vivas. Ó, bichano! Tomara que não aparece a pessoa, alguém que foi encontrado. Finalmente, o Arnge foi embora. Né, Arnge? Mas a partida não acabou. Pessoal, vou tirar uma sonequinha. A hora que o... A hora que todo mundo deixar, vocês me acordem. Pelo amor de Deus, não vai nunca isso aqui, não? Por favor, peguem logo o seu último bloco. Nunca pedi nada pra vocês. Será que eu vou ter que sair correndo que nem o maluco? Galera, eu tô com vontade de sair correndo aqui, não, maluco. Sério. Galera, eu vou esperar aqui. Mila, Bun, foi, Boni, foi encontrada. Quando alguém encontrar, eu uso vocês. Galera, finalmente pegaram e a luz acabou porque todo mundo pegou a luz possível. Eu tô muito brava. A gente demorou três anos pra pegar o negócio. E o resultado é esse. Só três pessoas vivas mesmo. Cara, gente, só pegar isso de uma vez. Tô ficando brava. Parece que você vai ter que ligar tudo de novo. Encontre uma maneira de voltar as luzes. Quem sabe, talvez, talvez, eu vou... Não, você provavelmente vai precisar disso. Lanternas, tá? Eu vou precisar. Tá bom. Tem que pegar uma lanterna. Peguei, vou pegar outra. Mentira. Olha, olha, ativar iluminação chique. Sim. Iluminação chique mesmo, viu? Nove. Pelo menos tem pouco agora pro pessoal, né? Galera, a impressão minha tá demorando muito. Ah, eu tô desistindo, gente. Ah, não. Já peguei três. Eu não tava nem mais olhando pro celular. Laranja, só pra iluminar um pouco mais. Nossa, ficou bem bonitinha a minha caixa. Sabe aqueles chapéus onde tem uma lanterna em cima? Então, o meu parece ser uma caixa que tem lanterna. Tô iluminando aqui, né? Tava dando pena pra mim. O negócio ilumina pra onde eu mirar a minha câmera. Nossa. Já pegaram cinco. Pessoal, tá feio? Fica longe, seu filhote de cruzes credos. O look é me assustar, né? Não me agrada nem um pouco você vindo aqui. Porque aí você chama a atenção do green. Aí o green vem aqui, né, green. E vem atrás de mim, né, green. O green tá quietinho. Quero dizer, o green. O green. E aí, vai ficar só nos cinco fusíveis mesmo? Três pessoas. Ninguém morreu ainda, gente. Vocês estão passando por agora? É sério. Eu estou do azul babão. Acho que ela quer dizer com medo do comer. Com medo do azul babão. Mas ele tá... É, eu estou... O azul vai precisar correr. O orange sempre saindo alegre. Felizão, felizão. Né, orangeão? Não vai nunca, né, isso aqui. Eu sou... Ah, ainda tem... Ô, gente, se ninguém morreu até agora, como é que vocês conseguem passar vergonha desse sujeito? Não, tem que começar a aparecer logo esses blocos... Essas... Essas... Luminárias aí, porque senão... Se não veste nunca. Tô vendo alguma coisa mexendo ali no fundo. Uma coisa branca... Acho que ela vai abrir aquela porta. Galera, acho que ela vai... Aquela porta ou ele vai abrir aquela porta. Provavelmente uma pessoa com uma lanterna. Que ele... Saiu todo mundo correndo, pegando a lanterna ali, né? O blue tá parecendo que tá segurando a lanterna... O brilho da lanterna. Ainda só pegaram cinco... Mas... Pessoal... Agora o pessoal não tá mais afiado, não. Parece que não é mais afiado. Agora é friaco. Eu já tenho do verde. Do orange vai ser mais legal. Se nós vamos agora... E é você mesmo que vai sair correndo, né? O bichão vai sair correndo. Quem já tá vendo o orange vai vir mais ainda. Vai sair agora. Essa é a comparação do orange do bem com o orange do mal. O orange do bem tá na minha caixa. O orange do mal que eu vou te passar. Oh, povo ruim. Povo ruim. Pedido enviado, né? Que eu pedi pra ele ser meu amigo. E ela já é meu amigo. E ela já é minha amiga. Já tô tentando desfigurar o bloco aqui. Pra ver se fica mais alto. Eu estou... Do azul babão. Só tenho... Eu não tenho mais nada. Que susto. Eu olhei pra lua agora. Tava olhando pra mensagem. Eu olhei um pouquinho pra lua. Achei que era um olho preto. Agora sim a lua tá brilhando. Agora sim a lua tá brilhando. Vou ver se eu vou apontar pra que lado. Parece que tá acesa. Oito! E ouvi o barulho da tubulação. Isso indica o roxo da tubulação. Mas que pena que eu não vou ver ele. Olha meu Deus. Pega logo esses ítems. Que o laranja não saiu mais esfomeado. O bicho tá parecendo uma gatinha esfomeada. E você vai correndo agora. Quer ver? Galera, lá no fundo aparece a trilha de laranja dele. Aí eu vejo um negócio preto na trilha de laranja dele. E aí eu... É o laranja. Aí eu já sei que ele tá vindo. Só mais um bloco, gente. Pelo amor de Deus. Você não consegue pegar nenhum bloquinho. Pera aí, galera. Eu vou ter que deixar esse vídeo pra outro dia. Até mais. Eu vou ter que deixar esse vídeo pra vocês. Obrigado.